Música É, então o Favoritista Web está aqui, orgulhosamente em Holanda, pra visitar, pra conversar com Alan Souza Lima, que vai receber a gente aqui, na casa onde ele passou, boa parte da sua infância e adolescência. Vamos lá? Ih, será que ele tá aí? Ô, Alan! Oi! Alan! E eu? Êêêê, finalmente! Como você tá, hein? Tô bem. Tá bem? Vamos lá? Vamos receber a equipe? Simbora! Vem com a gente! Vem! Bom, eu tô adorando visitar aqui o meu amigo, né, Alan? Porque pra quem não sabe, somos amigos de infância. E eu aproveitando, né, a passagem dele aqui pra Holanda, como eu não sou boba nem nada, resolvi fazer essa gravação e a gente bateu um pequeno papo. Simbora! Vamos nessa! Muito obrigada, viu, por te receber aqui em sua casa. Eu que agradeço. Bom, mas antes de mais nada, vamos aos trabalhos, né? Deixa eu fazer um pequeno resumo sobre a carreira desse moço super talentoso, que possui uma bagagem profissional, ó, de tempo. O Alan é ator, produtor, roteirista, já recebeu vários prêmios, entre ele e o Kikito, né, de melhor ator. Em Gramado, né? Em Gramado, muito! Parabéns, Gil! Ele também foi aclamado por um filme Aquarius, não é? Sim! Como foi a sensação de receber esse prêmio, em tudo isso que tá acontecendo na sua vida? Ah, eu ralo muito, né? Então, eu acho que isso é uma consequência. Não caiu de paraquedas e não foi um susto. Então, isso me dá uma serenidade e um equilíbrio de o que eu venho conquistando sendo muito tranquilo. E, claro, a gente, né, levando honrarias em cima do teu trabalho, do teu reconhecimento, eu acho que faz parte. Em relação a Aquarius, em relação a tudo isso, assim, eu acho que de um tempo pra cá, eu acho que eu como idealizador, realizador, que eu venho caminhando de uns quatro anos pra cá, acho que minha carreira, ela cresceu muito, por eu caminhar também nessa via de começar a me realizar. E, de uma hora pra outra, eu acho que eu comecei a colher frutos, de uma hora, assim, né, numa tacada só, né? E a questão do Aquarius, no Festival de Gramado, eu tive, por acaso, na abertura, né, lançamento brasileiro em festival, que foi no Festival de Gramado, eu tive a abertura em Aquarius, no festival, e também tava com o meu curta, meu filme, que eu tava como diretor, como ator e como tudo. E, no caso, é o que teria acontecido ou não naquela calma misteriosa tarde de domingo no Jardim Zoológico. Exatamente, isso tudo. Isso tudo. Eu achei bem interessante o nome, né? Foi você que... É, eu sou caótico. Eu gosto do caos. Eu já ouvi, já vi várias entrevistas de você falando por que gosta do caos. É, porque eu só me acho nele. Eu gosto do... Eu acho que é um sofrimento... Tem uns que discordam disso, mas, do meu ponto de vista, eu acho que a gente conseguir maturar e fazer uma criação, eu acho que existe um sofrimento, uma demanda de muitas horas de trabalho, de cansaço, de martírio, né, de todo esse processo de criação, que eu acho que é um processo caótico. E eu me dou muito bem com ele, não sei se é porque eu costumo que eu já estou há muito tempo vendo com ele assim, mas eu me acho tranquilamente nisso. Foi por conta desse conta que você recebeu o Kikito, não foi? Foi. Você já imaginava receber esse prêmio? Não, porque ele tinha muita gente concorrendo junto a ele, o Daniel Dantas, que estava junto comigo, como ator, e entre outros atores que estavam concorrendo na época, e eu achei que teria outros prêmios, assim, que a gente sempre sonda, né, a gente sempre vai avaliando por uma questão de crítica mesmo, vai avaliando o que poderia acontecer, né, que eu poderia levar prêmios e tal, mas eu não imaginava nunca, não desmerecendo o meu trabalho, mas em relação a ter outros profissionais tão fortes, eu imaginava ter levado o melhor ator, que pra mim é uma honra, né, eu ter me dirigido, ter escrito o meu próprio, minha própria história, e eu levei o como ator, o meu trabalho. Parabéns. Bom, mas também recentemente você foi o cacique, o Birajara, não foi? Da novela Novo Mundo. Como é que foi viver esse outro, esse personagem? Foi legal. Eu tô mesmo num momento de crise, assim, na minha vida, porque eu tô fazendo um trabalho agora, em off ainda, mas eu sempre tô fazendo coisas aqui, que eu tô buscando coisas que são muito distanciadas do meu áudio, assim, do que aconteceu com, eu fiz um filme, o Avental Rosa, né, do Já Meu Jardim, que eu faço uma drag queen, fiz um homossexual, agora fiz um índio, né, então eu sempre tô encoberto de, 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 sempre estou um pouco distanciado e um pouco encoberto de personalidades que não são índio. Teve também o MC Nenenzinho. Teve o MC Nenenzinho também, que tinha aquela coisa meio, 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 meio sem noção das coisas. Foi uma, foi uma, foi uma, foi comédia, não foi? É, eu entrei nessa via, assim, foi de uma hora pra outra que aconteceu, mas, assim, em relação ao Pirajara, eu fiz um processo de, de, de imersão, né, quando fui pra Marabá, uma floresta, uma aldeia indígena na Amazônia, fiquei uma semana em, 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 em dimersão lá com os atores e os diretores, isso me ajudou muito no processo e, e, e a gente ficou quase um ano, né, nesse processo de, de preparação e filmagem. Foi muito bacana, assim, apesar de, de estar tudo encoberto por tinta, eu acho que artisticamente foi muito legal, assim, essa coisa do, o índio, ele tem essa, essa questão da neutralidade, né, de você saber ter expressão sem ter expressões faciais. Eu acho que, como artigo, como ator, isso, é, é, é muito difícil. Foi um, foi um trabalho limpo. Foi excelente. E a sua primeira novela foi Os Mutantes, é isso, na Record? Porque eu me lembro, viu, eu não perdi a um capítulo e eu acredito que quem tá aí nos assistindo também se lembra do Meduso, aquele que soltava raios, né, pelos olhos. Como foi aí a sensação da primeira novela? Nossa, tem muito tempo isso, cara, tinha, nem sei quantos anos eu tinha, 22 anos. A sensação nem me lembro qual foi, mas foi legal, foi o meu primeiro trabalho de televisão, entrei pra fazer uma participação e acabei ficando um bom período na novela. Bom, mas fala pra gente aí da tua história, como que tudo começou? Eu fui vizinho de Chico Sais, morava, minha avó morava do lado da casa do produtor dele na época, na época de, antes dos anos 90, antes da formação original de Chico. E eu ficava no morro da casa da minha avó vendo eles ensaiarem, assim, eu era muito novo, nem morava em Olinda ainda. E aí eu comecei a tomar gosto pela percussão, pelas batidas dos tambores silenciosos. E eu me lembro, na época eu estudava salesiano, eu já comecei a, nem me lembro que época era, que série eu fazia, mas eu já me lembro que eu comecei a estudar bateria na escola. E aí depois comecei a estudar, aí fui começando a estudar música, fazer pintura, então eu sempre tive uma ligação com a arte, assim. O Chico foi um cara que me inspirou muito. A música que tem é muito forte em mim, apesar de profissionalmente não usar como, na minha vida, quer dizer, não usar isso na minha vida profissionalmente, porém, artisticamente eu uso bastante, assim, como ator, até como diretor também, eu tenho um trabalho muito musical. Geralmente quando eu estou escrevendo eu já sei mais ou menos o ponto de trilha, o compasso do que eu vejo no filme, o ritmo do filme, isso tem muita influência na música. E após isso, meus 17 anos, eu comecei a fazer teatro no TAP, que é o Teatro de Amadores de Pernambuco, que também era um desconhecido. E eu fui morar no Rio, e aí de uma hora para outra, quando eu cheguei no Rio eu já comecei a fazer a Cal, que é o curso de Arte de Laranjeiras, que eu me formei em 2006, e a partir disso minha vida começou a tomar rumo no Rio. Fora o Chico Sais, se algum ator lhe inspirou no passado ou continuou lhe inspirando? Celto Mello. Celto Mello? É, sempre foi uma referência para mim, assim, como realizador, como artista, de um artista que sabe caminhar em todas as vertentes e cumpre muito bem elas. E é um cara que eu me identifico pelo fato de que ele sempre está envolvido não só no departamento. Ele atua, mas ele dirige, ele atua e dirige, produz, ele produz e dirige, ele escreve e está dirigindo, ele sempre tem, sempre está fazendo algo a mais do que o mero trabalho artístico, um mero sendo só um ator, sendo só um diretor. E é um cara que eu sempre inspirei. Eu estou até para falar isso para ele, até hoje para mandar um e-mail para falar isso para ele. E não mandou ali agora? Não, eu vou mandar. Eu estou, há um mês eu fiquei com isso, porque eu me encontrei com a amiga dele, eu falei, mas eu vou mandar para ele isso. Ai, será que o seu Tom Mello vai nos assistir? Ai, não é? E aqui em Pernambuco, você tem alguma ideia, algum trabalho? Pode falar, eu vou ser... Tenho, eu tenho um projeto de uma peça que eu fui convidado pelos produtores daqui de Recife, do André Coim e do André Jorge, que se chama Jamais do Calabar, que é um personagem histórico, o Calabar, o Ariel Calabar, que retrata a época da Revolução Holandesa, o Calabar era um personagem histórico, se ele foi um traído ou não, mas da corte portuguesa, mas acredito que se o Brasil tivesse sido... tivesse sido colonizado pelos holandeses, a coisa teria sido bem diferente. E eu estou nesse universo aí, e tenho um projeto agora, para o final do segundo semestre, que eu devo ensaiar, começar os ensaios, segunda a sexta, enfim, vou ficar alternando de Rio e Recife, junto com a Anselha Santos, e outros atores do Rio, que a gente vai vir para cá para ensaiar, e tem outros atores aqui de Pernambuco também, e para estrear aqui em Recife, em primeira onda. Isso quer dizer que a gente ainda vai acompanhar muito você aqui, né? Ah, vai. E, Olinda, te inspira? Você sente falta daqui? Olha, eu sinto, né? Eu sempre falo, tem uma... Eu acho que foi o Lenine que falou isso uma vez, que eu não me esqueço. Recife, Olinda, é minha mãe. Hoje eu estou nos braços da minha mulher aqui no Rio de Janeiro. Por mais que eu venha nos braços da minha mulher, eu jamais vou esquecer o berço da minha mãe. Ah, com certeza. Sempre que for, você está vindo aqui, né? Pois é. Bom, eu tenho... Eu trouxe aqui... Eita! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos mesmo mostrar isso aqui. Você lembra dessa época? Lembro. O que é que você lembra aí dessa época? Porque eu dava porrada nos meninos. E o tanto taekwondo. É, também, né? A gente ficava muito. Sempre foi muito levado. Sempre toquei o teu ano. É, eu lembro bastante. Mas era uma pessoa que morava no coração. Eu trouxe isso aqui, Alan, para você, que é um livro meu de Olinda, falando da história da nossa cidade, desde a época das capitanias hereditárias até a atualidade. Tem coteiro turístico, mapa da cidade, tem a história de cada monumento secular de Olinda. Então, quando você estiver sentindo falta, dê uma lida e depois me digam o que acha. Igual o menino da sabedoria, né? Não sei. Agora, clínicas construtivas são sempre bem-vindas. Sim, vou ler, vou ler. Muito, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui. De coração. Eu que agradeço. Você é bem a mais vezes para a Olinda. Eu virei mais vezes, assim. É uma promessa que eu coloquei para mim agora, esse ano, de estar mais presente. E muita gente até acha que eu não sou pernambucano, assim. Teve uma explosão pelo filme Aquários, e as pessoas começaram a saber que eu era, de fato, pernambucano, mas antes disso, não. E aqui, Pernambuco, tem muito orgulho, principalmente a Olinda, por ter você aqui conosco. Simbora. Você pode contar com o favorito da web, com esse novo seu projeto aqui, que precisar da gente, estamos aqui. Eu que agradeço. Favorito da web. É isso aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço, meu amor. Beijo. Beijo.